Olá Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Hoje eu vou estar na Celso Garcia, 777 Nubrais, às 19h30, com a reunião para a renovação da mente. Em todos os nossos templos teremos o mesmo trabalho. Vem buscar a Deus. Plante a boa semente no reino. Plante em Deus. E você vai colher sempre mais as suas promessas. Olha o que diz aqui, vamos ler em Gálatas 6, 7. Não se deixe enganar. Eu gosto muito dessa frase. Não se deixe enganar. Porque há um engano aqui. Um engano muito importante de ser visto, considerado. De Deus não se zomba. Olha só. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Tudo que você plantar, você vai colher. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Quer dizer, não muda a semente. Escolha o bem, escolha a vida, escolha a bênção. Pois no tempo próprio colheremos. Se não, desanimamos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Especialmente aos da família da fé. Então, começa dizendo, não se engane. Não se deixe enganar. Por que não se deixe enganar? E aí vem de Deus não se zomba. Porque muitas pessoas, elas se enganam. E esse engano provém do diabo. O diabo cega a mente delas. E as convence, convence mesmo. Elas acreditam nisso. Eu sei, porque eu já falei com muita gente. Elas realmente acreditam. Que elas vão plantar uma semente de arroz e vão colher feijão. Que elas vão agir com injustiça, com maldade e elas vão colher uma vida maravilhosa. Elas vão trair uma pessoa, mas elas nunca serão traídas. Com elas, isso não vai acontecer. Elas vão enganar. Elas vão mentir. Mas ninguém nunca vai enganá-las, nem mentir para elas. Elas acreditam. E eu sei. Porque eu já ouvi gente dizer desse jeito para mim. E eu acreditava mesmo. Eu nem pensava. Eu não pensava. Eu achava que comigo era diferente. Que eu tinha meus motivos. E que Deus não ia permitir. Às vezes, outros falavam. Eu nem pensava em Deus. Eu só achava que comigo ia ser diferente. Que eu ia fazer algo injusto, errado. E que às vezes eu nem pensava muito naquilo. Eu sabia que era errado. Mas eu só pensava no que eu queria. Sabe quando a pessoa sabe que aquilo é errado? Mas ela só pensa no momento. Então ela vive de forma egoísta. E só importa para ela o que ela quer. Eu quero isso agora. Então importa o momento. Ela pensa no momento. Ela pensa em resolver uma situação momentânea. Ela pensa no momento. Ela não pensa no mais tarde. Ela não pensa nas consequências daquilo. Ela se engana que ela não vai ter consequência. Ou até que, se ela tiver, ela vai dar conta de pagar. Alguns até falam assim. Ai, não importa. Eu pago o preço que for. Mas quando chega a hora de pagar. Ela descobre que o preço é alto demais. E ela, quando a Bíblia diz de Deus não se zomba. É porque é como se você estivesse realmente zombando de Deus. Quando você planta uma semente errada esperando colher algo bom. Você planta o mal esperando colher o bem. Você planta a perversidade, mas espera colher bênção. Você planta a injustiça, mas está esperando colher a justiça. Você está zombando de Deus. Porque é como se você dissesse que as leis de Deus não servem para nada. O que está escrito não vale nada. Não significa nada para mim. Na verdade, você está dizendo com as suas ações. Eu não acredito nisso, coisa nenhuma. A pessoa às vezes diz, não, eu acredito em Deus, eu acredito na Bíblia. Mas tudo que você planta, você colhe. Às vezes a pessoa não diz, eu não acredito. Mas com as ações dela, ela está dizendo, eu não acredito nisso. Porque se ela acreditasse, ela jamais faria tantas coisas que faz. Ela não acredita. Você acha que uma pessoa que está praticando injustiça realmente acredita que ela vai ter uma colheita que talvez ela não vai dar conta? Ela não pensa nisso. Ela não pensa no mais tarde. Ela não pensa no depois. Ela pensa no que ela quer agora. Então, eu quero viver esse romance. Não importa se ela é casada ou se ele é casado. Se eu estou traindo alguém, eu estou ferindo alguém. Que eu estou massacrando. Se eu estou destruindo uma família. Eu estou desestabilizando. Eu quero viver essa paixão. Só que isso vai acabar. E ninguém vai terminar bem nessa história. Ninguém. Você acha que uma pessoa que age, ela é capaz de difamar e levantar uma calúnia contra alguém? Por que ela faz isso? Porque ela está com ódio, porque ela quer sair melhor, ela quer queimar aquela pessoa, ela quer arranhar a imagem daquela pessoa, ela quer manchar aquela pessoa. Ela não pensa que aquela história vai reverter contra ela. Aquilo vai voltar contra ela. Ela acredita que aquilo vai terminar ali. Bom, está todo mundo contra essa pessoa. Fim. Ela acha que fim. Fim. Pronto, terminou. Ela não se lembra que o mundo dá voltas e uma hora ela vai ter a colheita dela. Ela vai se encontrar numa situação muito pior. Você acha que uma pessoa que vai lá e pega um dinheiro ilícito ou tenta arrancar o dinheiro, um dinheiro de uma pessoa de forma injusta, de forma ilícita, ela só está pensando no dinheiro, para aquele momento, nas coisas que ela vai fazer. Você acha que ela pensa nas consequências, o quanto esse dinheiro vai se tornar maldito, primeiro que ele não vai ficar nas mãos dela. Se ela conseguir, ela não vai ficar com aquele dinheiro. Ele vai sair. Assim, ele vai desaparecer. E ela vai olhar e vai ver. Porque, peraí, o que eu fiz com o dinheiro? Nada. Nada. Uma vez eu atendi uma menina que fazia programa. E ela disse para mim que ela conseguia tirar por mês entre 15 a 20 mil reais. Era um salário, um valor muito alto. É um valor alto. Mas tem casos de pessoas que garantem tirar bem mais que isso. E aí, ela naquele desespero, ela queria sair daquela vida. E era uma moça muito bonita, realmente. E só que ela disse assim para mim, Eu ganho. Eu sei que eu ganho, gente. Só que me pergunto o que eu tenho. Ela falou, não tenho nada. Nada. Eu não sei explicar, ela dizia. Mas eu não consegui fazer nada até hoje. Eu não sei. Eu vejo dinheiro. Eu recebo dinheiro. E eu não sei. Ele some. E... Ela falando... O nível de desespero, de angústia, de medos, pesadelos que ela tinha. Assim, a vida dela... Sabe aquela pessoa infeliz, que tem uma vida miserável? Era uma moça bonita. O dinheiro entrava. Mas o dinheiro não ficava. E nada, nada na vida dela fluía. Nada. E ela estava descambando. Já cheia de... E assim, disfunções várias. Com desequilíbrios vários. Tomando medicamentos. Pensando em morte constantemente. Então, às vezes... É igual uma vez uma pessoa que disse que havia movido uma ação contra alguém. Ela disse que ela foi injusta. E no final, ela acha que aquela pessoa ficou meio que... Querendo se livrar daquela situação e aceitou fazer um acordo. Não muito alto, mas ela aceitou e ela pegou o dinheiro. Ela disse que se tem uma coisa na vida dela que ela se arrepende até hoje daquilo. Porque ela disse que aquilo foi tão maldito na vida dela. Tão maldito. Trouxe tanta... Aquele dinheiro trouxe tanto horror para a vida dela. Que ela não conseguiu fazer nada. Ela ficou devendo muito mais. Entrou uma maldição de doença na vida dela. E tantos problemas, tantas coisas. Que ela sabia que era em função daquela injustiça. Que ela falou, eu fui injusta. Porque parece que a pessoa tinha ajudado ela muito. Tinha apoiado ela muito. E depois ela... Ela foi lá e moveu uma ação contra aquela pessoa que tinha ajudado muito ela. Tanto que a pessoa ficou assim. Sem acreditar. Ela mesmo disse. E ela mesmo disse que ela nem conseguia encarar a pessoa porque ela sabia que ela estava errada. Mas ela é aquele negócio. Ela disse para mim na época. Ela disse, sabe o que acontece? A gente só pensa naquele momento. E sabe? E aparece pessoas para incentivar a gente no erro. E a gente acredita que a gente vai terminar bem. E que aquilo vai terminar ali. Você vai pegar aquele dinheiro. Ou você vai viver aquele romance. Você vai viver aquela situação. E vai parar ali. Esse é o engano. É isso que o diabo quer que você acredite. Que uma coisa errada vai parar ali. Coisa errada. Ponto. Parou ali. Nada mais vai acontecer. Não vai vir nada depois disso. Aí está o engano. É por isso que a Bíblia diz. Não se engane. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Você acha que você vai ser injusto? E a injustiça vai parar ali? Você acha que você planta maldade hoje? Ela vai ficar ali. Fiz o mal. Ponto. Traí. Ponto. Não tem depois. Não tem mais tarde. Não tem colheita. Onde você viu isso? Onde? Até os antigos já diziam. Aqui se faz. Aqui se paga. Você já deve ter ouvido esse ditado. Os antigos falavam isso. Aqui se faz. Aqui se paga. Isso vem da Bíblia. Tudo que uma pessoa plantar, ela come. Então, quanto mais você insistir em plantar uma semente errada, ou em não reparar as injustiças, mais a sua vida vai descendo. E você vai se enganando. Que tudo bem com você. Tudo bem. Não. Tudo bem, não. Se você é uma pessoa que só fala negativo. Sobre você, sobre a vida das pessoas. Cada palavra é uma semente. Se toda vez que você tem que tomar uma atitude, você toma sempre a mesma atitude errada, você está plantando a mesma semente. Consequentemente, você vai ter a mesma colheita. Toda vez que você tem que tomar uma decisão, você opta pela decisão mais fácil, pelo caminho mais fácil. Você está insistindo na mesma semente. Se você não muda a semente, você nunca vai mudar a colheita. Nunca. Se você não se livrar desses hábitos nocivos, porque talvez você tenha o hábito de falar errado. Por quê? Porque você pensa errado. A boca fala o que o coração está cheio. Então, tem que haver uma mudança interna. Você tem que quebrar esses hábitos nocivos. Você tem que prestar atenção em cada atitude errada que já te trouxe tanto sofrimento e parar. Você tem que mudar a colheita. Você tem que mudar a colheita. Para você mudar a colheita, você vai ter que mudar a semente. Você nunca vai conseguir uma colheita diferente se você não mudar a semente. Nunca. Você pode mudar a imagem, cor do cabelo, corte. Você pode mudar de cidade, você pode mudar de estado, você pode mudar de país. Você pode mudar de igreja, você pode mudar tudo. Enquanto você não mudar a fé, não mudar a visão, não mudar o espírito, não mudar a semente, não importa onde estiver, se a visão é a mesma, o espírito é o mesmo, a fé é a mesma, o resultado vai ser o mesmo. Você é a mesma pessoa orgulhosa, egoísta, arrogante, legalista. Hã? Isso são sementes. O que você acha que vai colher? Você tem um senso de justiça próprio? Você sempre se vê mais e mais espiritual? E com você, porque você tem uma coisa que os outros não têm, você tem uma estrutura, uma visão, um espírito, uma lealdade que ninguém tem. Hã? E aí você olha para as pessoas como elas não têm o que eu tenho. E às vezes elas têm muito mais sinceridade, podem ser imaturas, mas têm muito mais sinceridade que você. Muito mais pureza. Se aprendeu talvez a ganhar com uma imagem de que é uma pessoa confiável, carismática, espiritual. Hã? E você vende, vende, mas lá dentro não é bem isso que acontece. Você até convence pessoas fora, mas você não convence aquele que precisa ser convencido que é Deus. Porque ele conhece o interior das pessoas. Ele sabe exatamente o que acontece dentro de cada pessoa. As intenções, as motivações. E você pode estar fazendo até uma coisa certa aqui fora, mas se a sua intenção e a sua motivação forem erradas, sua colheita não vai ser boa. Então, assim, eu posso mudar tudo, mas se eu não mudar o principal, que é o meu interior, a minha mente, a minha fé, o meu espírito, eu vou continuar cometendo os mesmos erros. Ou seja, plantando a mesma semente e colhendo e colhendo as mesmas coisas e um pouco pior. Porque à medida que eu vou tendo uma consciência mais elevada da palavra de Deus, do que é certo e errado, mais me será cobrado. Você não, eu gosto de dizer isso, você não planta jabuticaba e colhe manga. Não planta arroz e colhe feijão. Você não. Você vai colher o que você plantar. E se você planta na carne, você colhe destruição. Se você planta no espírito, você colhe vida, vida eterna. se você planta verdade, você vai colher. Justiça, o que você vai colher. Mas se você planta injustiça, ou planta legalismo, planta falsidade, planta intenções, motivações erradas, o que você acha que você vai colher? Aí você fica aí, esperando algo maior e esse maior não vem e você vai se frustrando, se decepcionando e Deus está dizendo, preste atenção na semente que você está usando. Preste atenção. preste atenção na semente que você tem usado. Leve muito a sério o que você está ouvindo. Porque isso depende, realmente depende, depende, a sua vida depende disso. Não pense que o que você, você faz agora, ponto. Acabou. Ponto, acabou. Pronto, acabou. Fica aqui. Isso. Essa semente vai germinar e daqui a pouco você vai ter uma colheita. E essa colheita vem. Tudo nessa vida passa. A vida é como uma roda gigante. Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. Por isso, nós não podemos relaxar na semente. Você precisa sempre prestar atenção. Atento. Por isso que Jesus falou, olhai, vigiai, olhai, vigiai, depois orai. Já não dá nada. Orai, eu estou orando. Vigia mais, olha mais. Preste atenção no que você está falando. Preste atenção no que você está pensando. Preste atenção no que você está sentindo. Preste atenção nas suas intenções. Preste atenção nas suas motivações. Preste atenção em cada palavra, em cada atitude, em cada decisão. Porque são sementes que germinam. Preste atenção. Como você tem educado seus filhos? Você não corrige hoje? Você vai ter problemas amanhã. Você não puxa rédea hoje? Você vai ter problemas amanhã. Seus filhos são como cimento fresco? Você sabe que se pode escrever ou fazer qualquer coisa em cimento fresco. Nossos filhos são como câmeras com perninhas. Eles estão observando tudo. Usa de autoridade. Aí você não usa. Por que que eu estou passando por isso? Deus manda você tomar uma atitude hoje na sua família, no seu casamento. você não toma. Deus fala algo com você. Deus fala com todos nós. E você não dá importância para o que Deus está falando. Mais tarde você vai ter uma colheita que você não gosta. E talvez vai fazer igual o Jacó. Por que você me enganou? Por que que eu estou passando por isso? Alguns até dizem assim, não foi isso que eu plantei, será? Porque Deus não é injusto. Deus nos deu o livre arbítrio. E ele disse, eu coloco diante de ti, eu coloco o bem e o mal, a benção e a maldição, a vida e a morte. Escolham a vida. Escolham, escolham a vida. Planta a semente da vida, do bem, da benção, para que você e seus filhos vivam. nós precisamos conhecer a palavra de Deus e nos firmar nela e agir conforme está escrito. Leve muito a sério o que está escrito. Porque tudo o que está escrito na palavra de Deus se cumpre. Tudo se cumpre. Você quer ignorar, talvez, e vai lá e faz algo que a palavra condena. aquilo vai voltar contra você. Uma colheita terrível virá. Por isso que a gente tem que, se você já plantou muita coisa ruim, está na hora de você entender e parar, para. Muda a semente para que daqui a pouco termine essa colheita ruim de tantas semeaduras erradas. E se você começar a plantar boa semente, daqui a pouco você vai começar a colher, ter uma boa colheita e vai ter sempre uma boa colheita se você nunca parar de plantar uma boa semente. Plante a boa semente, porque você não vai colher nada diferente daquilo que você está plantando hoje. O que a gente planta é o que a gente colhe. Se crer e desejar quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por cada vida que está conosco e eu peço que essa palavra esteja realmente iluminando vidas, mostrando a essa pessoa que ela precisa ver, que as coisas estejam sendo esclarecidas, que a cegueira esteja caindo, essa ignorância, essa cegueira, essa estupidez, essa insensatez, talvez até uma insanidade em acreditar em mentiras. talvez ela venha acreditando em mentiras, ela tem se enganado. E a Bíblia diz, não se deixe enganar, achando que você vai plantar uma coisa e vai colher outra. Não se deixe enganar, não deixa o diabo te enganar, acreditando que você vai plantar injustiça e vai colher a justiça, que você vai fazer o mal e vai parar aí. Não se deixe enganar, porque você vai estar zombando, não zomba de Deus, porque Deus é um Deus justo, é o justo juiz. E o que uma pessoa planta, é o que aquela pessoa vai colher. Ó meu Deus, ajuda cada um a entender. Quantos que têm estragado com a vida, quantos que não têm prestado atenção no que estão fazendo com a própria vida, quanto tempo perdido, quantas escolhas erradas, quantas semeaduras que só têm trazido destruição, que ela veja hoje e que ela se submeta ao Senhor de forma, meu Deus, humilde, que ela se humilhe e comece a reparar, a mudar a semente, a se posicionar, a mudar o rumo. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração. Eu consagro tudo o que foi colocado para receber a oração e peço vitórias, definições. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores e peço prosperidade e abundância na vida de todos esses fiéis companheiros que têm abençoado essa obra. também desperta mais semeadores. Nós precisamos de mais semeadores. Levanta mais semeadores, meu Pai. Desperta mais pessoas para plantarem essa obra, semearem, porque eu sei que vai fazer diferença na vida delas, porque quando a gente abençoa a tua obra, nós somos abençoados. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo poderosamente abençoadas com esse entendimento. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Descrito Vida é 0, operadora 11, 3296-9449. Celso Garcia, 7, 77 Nubras, é onde eu fico e onde vou estar às 19h30, com a reunião para a renovação da mente. Em todos os nossos templos, teremos o mesmo trabalho. Esteja entre nós. Venha. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Deus te abençoe. Para acompanhar o canal da Bispa Cléo e saber tudo o que acontece, receber notificações e avisos sobre cada novo carregamento de vídeo, você precisa, antes de mais nada, se inscrever no canal. O YouTube possibilita que você realize esse procedimento tanto em dispositivos móveis, como aparelhos celulares, smartphones com Android ou iPhones e OS, assim como por meio de computadores desktop, laptops ou tablets, gratuitamente. e aí e aí e aí Tchau, tchau.